Saúde, bem-estar, autocuidado e prosperidade. Afinal, qual é a relação desses quatro elementos? No dicionário, a palavra prosperidade vem definida como uma característica de quem é bem-sucedido, rico e abundante. O mesmo dicionário caracteriza as palavras rico e bem-sucedido como um sujeito endinheirado, que possui muitos bens materiais e uma vida financeira em estado. Mas, será que estamos certos em reduzir prosperidade, aquisição de patrimônio e capital financeiro? Para quem ainda não me conhece, aqui é o Fábio Jones, o cara da academia do Dicas Curtas. Eu sou personal trainer, um entusiasta do comportamento humano e sou apaixonado por desenvolvimento pessoal. Eu trarei para vocês, semanalmente, um conteúdo valiosíssimo, que vai ajudá-los a cuidar da saúde, elevar sua autoestima, fazer de você uma pessoa mais saudável, entusiasmada e vibrante. Tudo isso através de uma visão disruptiva sobre saúde, bem-estar, exercícios físicos e autocuidado. Mas, para que você possa aproveitar todo o conteúdo que eu disponibilizarei, não deixe de assinar nosso podcast. Assim você não perderá as dicas e recomendações que estão por vir. E se você achar que esse conteúdo faz sentido para você, curta, comente e compartilhe. Dessa forma você ajuda o crescimento de nosso podcast, leva nossas dicas a mais pessoas e me encoraja a trazer e produzir novos conteúdos. Agora, vamos ao que interessa. E agora com você, o cara da academia. Mais uma dica imperdível para quem não abre mão de se exercitar com inteligência. Vamos ouvir as palavras de quem domina bem esse tema, prosperidade financeira, saúde financeira, que é o meu amigo aqui do Dicas Curtas, Felipe Souza, o responsável pelo quadro do Investidor Inteligente. E se você desejar aprofundar no tema prosperidade e saúde financeira, não deixe de conferir o conteúdo do Investidor Inteligente. Lá você encontrará um material valiosíssimo que vai ajudá-lo a cuidar das suas finanças. E agora, com as palavras do meu querido Felipe Souza. E aí, Fábio Jones, tudo bem? Deixa eu preparar o palco para você. Como você disse, as pessoas costumam ligar a prosperidade a dinheiro, bens, posses. E isso está parcialmente correto. Prosperidade financeira é uma das formas de prosperidade, da qual procuro abordar intensamente em meu trabalho como consultor e terapeuta financeiro e também no podcast do Investidor Inteligente, aqui do Dicas Curtas. Mas vamos ampliar e esclarecer algumas coisas. Na verdade, prosperidade está ligada à abundância e é um estilo de vida. A prosperidade é consequência da forma como eu penso, como eu me sinto e como eu me comunico. Até já tratei sobre isso no podcast do Investidor Inteligente. Além disso, existem diferentes tipos de prosperidade. Por exemplo, prosperidade amorosa é a capacidade de fazer o amor fluir na sua vida sem esforço. Prosperidade intelectual é a capacidade de fazer o conhecimento fluir na sua vida sem esforço. Prosperidade financeira é a capacidade de fazer o dinheiro fluir na sua vida sem esforço. Prosperidade de alguma coisa é a capacidade de fazer alguma coisa fluir na sua vida sem esforço. Para isso, como eu penso, como eu me sinto e como eu comunico isso, vai determinar se eu tenho, percebo e reconheço a prosperidade em minha vida, quaisquer que sejam suas manifestações. Portanto, prosperidade é percepção. Percepção da vida ou de algum aspecto da sua vida, seja amor, seja dinheiro, seja conhecimento, seja espiritualidade, seja saúde. E tem mais uma coisa, e isso é extremamente importante. Prosperidade não é um local de chegada. Prosperidade é um processo. Enquanto você progride, evolui, você está prosperando no que quer que seja. Resumindo, prosperidade é percepção, como eu penso, como eu me sinto e como eu comunico isso. Prosperidade é fazer fluir alguma coisa em sua vida com facilidade. Prosperidade é um processo de progresso e evolução. E existe mais do que uma forma de prosperidade. Ou seja, com esse entendimento, com essa clareza libertadora, todas as pessoas, de alguma forma, são prósperas. Algumas mais do que outras em determinadas áreas. Mas isso não significa que você, ouvinte do Cara da Academia, não possa começar a prosperar em alguma área. Basta progredir, evoluir e mudar a sua percepção. Tá claro isso? Agora é contigo, Fabio Jones. Excelente! Filipe, meu amigo, muito obrigado por sua contribuição e pelas sábias palavras. Agora, trazendo um pouco para o meu campo de ação. Vamos lá. Primeiramente, eu quero que saibam que os conceitos apresentados não são verdades absolutas, mas também não são tão simplistas assim que não possam ser considerados. Apenas refletem a minha concepção, baseada em resultados e observações, ao longo de minha breve existência. Não busque por respostas. A ideia central é gerar um grande processo de reflexão, trazendo mais questionamentos, se estamos fazendo as coisas certas para construir uma vida leve e abundante, com saúde, paz, harmonia e, é claro, prosperidade. Lance mão de tudo aquilo que lhe fizer sentido e desconsidere o que não lhe for útil. E agora, vamos viajar. Volta e meia Para não dizer que, praticamente a todo momento, estamos nos questionando se somos prósperos ou se, ao menos, estamos marchando em direção à Terra Prometida, o que é genuíno. Afinal, prosperidade é o caminho natural da alma humana, tanto que eu não seria capaz de lembrar de uma única pessoa que tenha me dito que não desejaria ser próspero. Mas, será que, de fato, nós estamos nos convertendo em pessoas prósperas? Quem nunca, em algum momento, equivocadamente, comprou a falsa ideia de que ter dinheiro é a única prova de prosperidade? Veja bem, em verdade, devemos reconhecer que o dinheiro é importante, mas que a prosperidade genuína também é composta por coisas cujo não se compra com ouro ou prata? Imagine você, aos 65 anos, com bens e recursos financeiros suficientes, construída através de uma jornada infeliz, sem qualidade de vida, que tenha lhe custado o preço de perder a saúde, família e amigos. Sendo bem honesto, nessas condições, você se classificaria como alguém que, de fato, tornou-se próspero? Perdoe-me em seu parecer absolutista. À vista disso, a única coisa que conseguiríamos nessas condições seria dinheiro. Claro, não podemos negar que dinheiro dá respaldo para a prosperidade, mas prosperidade não tem a ver apenas com o dinheiro. Filosoficamente falando, eu, Fábio George, acredito que prosperidade seja o produto da soma de uma relação harmoniosa entre todos os campos de nossa vida, que, como resultado, gera um fluxo energético que nos leva a agir, pensar e sentir de acordo com as leis naturais que regem o universo. Sobre essas lentes, o maior equívoco que cometemos é acreditar que nos tornamos prósperos quando alcançamos determinado resultado. Porém, uma vida de prosperidade é construída durante toda a jornada, de maneira que possamos cumprir o nosso propósito nessa Terra. E como disse meu colega Filipe no início do podcast, prosperidade é um estilo de vida, é uma questão de mindset que nos permite que algo flua em nossas vidas e, em definitivo, prosperidade não é um local de chegada, prosperidade é um processo. Mas, Jones, afinal, o que isso tem a ver com autocuidado, saúde e bem-estar? Trazendo para o âmbito de minha área de atuação, é claro, não consigo enxergar prosperidade legítima onde não houver saúde e bem-estar. Em segundo lugar, saúde e bem-estar está diretamente ligadas à dualidade corpo e mente, que, por sua vez, são promovidas através do autocuidado, como é o caso da atividade física, boa alimentação e do afastamento de hábitos nocivos. Terceiro, a construção de uma relação harmônica em todos os campos de nossa vida. Parte de uma organização inteligente para a estruturação de um estilo de vida mais assertivo, com padrões específicos de comportamentos que, juntos, nos darão as condições necessárias para trabalhar em função de construir abundância financeira, plenitude, saúde, paz e felicidade. Ou seja, construir um estilo de vida mais assertivo, pautado no autocuidado, demonstra o quão organizado e inteligentemente comprometido estamos na busca pela legítima prosperidade. E se você deseja tornar essa busca um caminho mais leve, saudável e harmonioso, aqui vai a tríade do autocuidado para a promoção de saúde e bem-estar para um equilíbrio entre corpo e mente, atividade física, boa alimentação e sono. O equilíbrio entre esses três pilares oferece as condições necessárias para você se organizar em um nível mais profundo para trilhar seu caminho em direção à prosperidade, de maneira bem prática. Veja como esses três elementos têm grande influência em nossa jornada de prosperidade. Exercícios físicos Os exercícios físicos nos dão força, resistência e mais disposição para encarar os desafios diários. Preserva as nossas habilidades motoras básicas, como caminhar, correr e saltar, que em fases mais avançadas da vida, será nossa maior representação de que alcançamos a longevidade com autonomia. Além disso, os exercícios físicos influenciam diretamente em nossa saúde mental, otimizando nossa capacidade cognitiva e o controle emocional, que influenciará diretamente em nossa capacidade de tomada de decisões e soluções de problemas ao longo de nossas vidas. Se quiser saber mais sobre como os exercícios físicos influenciam nossa saúde mental, dá uma conferida no episódio anterior de número 104, Exercícios físicos e saúde mental. Alimentação Uma alimentação de qualidade cria um ambiente ideal para o bom funcionamento de nosso organismo, fornecendo o combustível necessário para o corpo e para o cérebro, previne doenças, retarda o processo de envelhecimento, reduz o cansaço e, além disso, influencia em nossa capacidade intelectual, emocional e na qualidade de nosso sono, que, por sua vez, nos converte em seres mais bem-humorados, dispostos, felizes e com um organismo em bom funcionamento. Sono Fundamental para a recuperação e reposição das energias. Uma boa noite de sono nos dá mais disposição para encarar nossa jornada diária. Além disso, uma noite bem dormida libera hormônios que trazem benefícios para a saúde mental e ainda fortalece o nosso sistema imunológico. Bom, eu espero que essas pequenas informações sejam suficientes para que você compreenda que o autocuidado promove o equilíbrio entre esses três pilares que são fundamentais para que possamos ser a nossa melhor versão em todos os papéis de nossa vida, como estudante, pai, mãe, profissional, filho, cônjuge ou amigo. E é dessa maneira que conseguiremos caminhar em direção a uma vida abundante. Saúde, paz, harmonia e muita prosperidade. Busque encontrar um propósito, cuide de sua saúde, mergulhe no autoconhecimento, desenvolva-se físico, mental e espiritualmente. Antes de qualquer coisa, lembre-se de que todos os setores de sua vida dependem em primeiríssimo lugar de você, de sua plenitude física e mental. Encare seu autocuidado como uma prioridade, não como algo que seja prescindível. E não se esqueça, valorize a alegria, a felicidade, a satisfação e toda a energia elitrizante de sua jornada em direção à prosperidade, pois o prazer decorre de atos e não de aquisições. Eu espero que tenham gostado do episódio de hoje e se esse conteúdo faz sentido para você, curta, comente, compartilhe dicas curtas em suas redes sociais. Dessa forma, você estará levando a mais pessoas a oportunidade de ter acesso a conteúdos que podem ajudá-los a construir um estilo de vida mais leve, saudável e harmônico. E caso você tenha alguma dúvida, sugestão ou queira opinar sobre nossos conteúdos, corre lá no grupo do cara da academia no Facebook. Seu feedback será muito bem-vindo e eu estarei à disposição para tirar todas as suas dúvidas. Não esqueça de assinar o nosso podcast através do seu dispositivo Apple ou Android e além disso, você também pode encontrar o cara da academia no Spotify ou no Deezer. E antes que eu me esqueça, sabia que você também pode ajudar o Dicas Curtas a crescer ainda mais fazendo parte do grupo de apoiadores? Com incentivos a partir de R$ 1,00 por mês, você ajudará o Dicas Curtas a alcançar mais pessoas, incluir novos experts. Além disso, você terá acesso ao grupo de apoiadores do Facebook e receberá conteúdos especiais com acesso a lives exclusivas com um expert de sua preferência. Para ser um apoiador, basta acessar o site apoia.se barra Dicas Curtas. O link vai estar disponível na descrição do episódio. Ficamos por aqui e até a próxima semana com mais uma dica do Cara da Academia. Até a próxima semana! Acesse www.dicascurtas.com.br para conhecer nosso time completo de experts. Dicas Curtas Dicas Rápidas e Fáceis de Consumir E Fáceis de Consumir E Fáceis de Consumir